Olá pessoal, tudo certo com vocês? Tudo jóia? Como vocês estão? Cá estou eu aqui com mais um vídeo novo para este canal que se você não for inscrito já aproveita e se inscreve aqui embaixo que você vai estar me ajudando muito vamos fazer esse canal crescer o ponto com vocês. Já deixa seu like também se você gosta desse tipo de vídeo e aqui no canal tem outros vídeos de tutoriais e muitos outros vídeos legais também então depois que você assistir esse vídeo vai lá dar uma olhadinha nos outros também que eu tenho certeza que você vai gostar. Já prometa e me segue lá nas redes sociais também principalmente no Instagram que eu estou sempre ativa lá todos os dias conversando com vocês postando várias dicas, meu dia a dia e várias outras ideias legais também então no vídeo de hoje eu trouxe gente essa ideia maravilhosa que está super bombando aí que é esse quadrinho muito lindo do Spotify. Quando eu vi eu fiquei louca e quis trazer aqui para vocês também, óbvio né então eu trouxe duas opções bem legais que vocês podem estar fazendo aí para vocês ou para dar de presente para alguém também. Olha só, temos esta opção aqui que é de vidro, bem bonitona e tem a opção mais barata também, mais em conta, também é bonito, só que né, não é de vidro que é essa daqui que eu fiz de acetato. Fiz duas opções aqui para mostrar para vocês olha só. E vocês podem ver também que essa daqui eu fiz com a tinta preta, né com a caneta preta, e na de vidro eu fiz com a branca. Então é legal vocês estarem observando isso. Se você for colocar numa parede branca é legal vocês fazerem com a tinta preta, né, porque dá mais destaque, dá para ver melhor, enfim. Mas se você tiver uma parede colorida aí na sua casa, ou como na minha aqui eu tenho uma parede cinza enfim, tem aquela parede rosa ali atrás. Então eu fiz essa opção em branco também que fica bem bonito, bem lindo, maravilhoso, adorei. Eu fiz esse daqui como um presente, né porque hoje, exatamente hoje que eu estou gravando esse vídeo para vocês, dia 2 de setembro eu e meu marido completamos aí 3 anos de relacionamento então eu fiz aqui com essa música, que é a nossa música e é bem legal para você estar presenteando alguém também com uma música especial que você gosta, e a pessoa também gosta muito também, é bem legal para dar de presente para você colocar de decoração na sua casa você pode fazer também de tamanhos menores eu fiz esses aqui, ó, de tamanho a 4 mas você pode estar fazendo menorzinho, que fica super lindo também e é isso, gente, chega de falar e vamos para o tutorial Bom, pessoal, de materiais nós vamos utilizar um vidro esse aí era de um porta-retrato que eu tinha aqui em casa e eu não usava eu peguei somente o vidro não esquece de dar uma limpadinha nele para a gente fazer aí o nosso projeto vamos precisar também dessa impressão que eu vou ensinar vocês como fazer essa edição agora a gente vai começar abrindo o Spotify, olha só peguei aqui, você escolhe a música que você quiser vai vir nos três pontinhos aqui em cima, no canto direito e vai clicar, ó, aqui em cima do álbum aí você vai clicar aqui, ó, salvar nas fotos e ela já vai salvar automaticamente e vai usar também o print aqui da imagem para a gente fazer o nosso quadrinho então você vai tirar esse print tirou o print agora você vai lá na sua galeria você vai, aqui você vai cortar porque a gente, dessa parte, a gente só precisa do código então você corta ele aqui certinho cortou, salva você pode fazer isso em qualquer programa de edição aqui a gente vai cortar também para, né, pegar só o necessário aqui que é a parte do player assim que você abrir o canva você vai vir aqui na parte da lupa para procurar e vai procurar a 4 que é o tamanho da sulfite que é o que a gente vai usar como base vai pegar aqui em branco e a gente vai fazer o seguinte dependendo do tamanho do seu acetato ou do seu vidro você vai medir aqui, ó se baseando como se isso aqui fosse uma folha de sulfite se você quiser fazer menorzinho você deixa bem pequenininho aqui certinho ajeita bonitinho coloca a imagenzinha do player feito isso é só você salvar aqui no cantinho e tá pronto, gente já tá salvo aqui, ó no seu rolo de câmera e é isso agora você vai imprimir essa imagem e nós vamos utilizá-la para fazer o nosso quadrinho e é isso então, para começar depois de imprimir a nossa imagem posiciona ela ali certinho se você quiser você pode colar a imagem na mesa para ela ficar bem certinha e não sair do lugar tenta deixar o mais retinho possível para ficar tudo muito bem alinhado e eu vou utilizar essa tinta branca aqui e nós vamos utilizar tesoura também então, para começar a gente vai basicamente contornar passar a nossa imagem da nossa impressão para o vidro e para isso eu estou usando essa tinta a minha tinta ela é de tecido, gente mas vocês podem usar a tinta que vocês tiverem aí desde que ela não saia tão fácil no vidro então, essa tinta aí como ela é de tecido ela acabou ficando um pouquinho grossa no vidro mas não tem problema no final deu tudo certo e vai contornando a imagem passando tudo certinho se ficar alguma coisinha torta ou fora do lugar não tem problema porque no final a gente vai corrigir vai ficar tudo lindo e maravilhoso então, vai contornando tudo certinho sem se preocupar essa é a hora que exige mais paciência mas no final fica muito lindo e vale muito a pena agora nós vamos passar para a parte do nome da música então, vai fazendo o mesmo processo ali com calma tenta fazer o mais certinho possível eu sei que não é tão fácil assim mas tenta fazer o possível e uma dica que eu dou para vocês é comecem sempre de cima para baixo e aí nessa parte eu utilizei um pincel mais fininho para estar me auxiliando ali nas partes que são menores como o nome da banda ali e outras partes menorzinhas também como os números ali da música o tempo da música e outras partezinhas e o pincel me ajudou bastante então, como eu estava dizendo comecem sempre de cima para baixo porque daí não tem perigo de você sair borrando tudo com a mão enquanto você vai fazendo outras partes enfim essas partes menorzinhas vai com calma se você precisar pega um pincel mais fininho ou se você estiver usando alguma canetinha que seja branca mas vai com calma que no final dá tudo certo depois de terminar nossa pintura e depois de seco a gente pode fazer ali ó no cantinho do álbum uma marcaçãozinha bem de leve só para a gente saber quando a gente cortar o álbum onde a gente vai colocar ele depois e com a pontinha da tesoura eu vou ali corrigindo aquelas partezinhas que ficaram mais grossas abrindo ali os buraquinhos das letras que não dava para entender direito então essa é a parte que a gente vai corrigir ali os errinhos então pega uma pontinha de tesoura uma pontinha de alguma coisa que você tem aí que vai te auxiliar a deixar tudo o mais bonitinho possível então agora a gente vai recortar ali o álbum a gente vai utilizar somente a imagem do álbum o resto você pode descartar então a gente vai virar a nossa plaquinha ao contrário e vamos posicionar a capa do álbum ali naquela marcação onde a gente tinha feito com a tinta então nós vamos vir com um pedacinho de durex e colar ali bem no cantinho tem que deixar bem disfarçado o durex para não ficar aparecendo porque senão fica feio olha só do jeito que eu estou mostrando para vocês eu pensei em colar com dupla face mas eu acho que ia aparecer muito na frente então eu preferi colocar com durex mesmo mas se vocês tiverem outra opção podem fazer também e no final fica desse jeito aqui olha só eu gostei muito do resultado eu espero que vocês tenham gostado também me contem aí o que vocês acharam ah e lembrando que depois que você colar o álbum você pode estar tirando aquelas marcaçõezinhas que a gente fez para marcar onde o álbum ficaria então é só passar um paninho ali um paninho úmido que ele sai com muita facilidade então para a nossa versão de acetato nós vamos utilizar uma folha de acetato obviamente essa eu paguei um real na papelaria nós vamos utilizar uma impressão também daquela que eu ensinei vocês fazerem gosto muito dessa música do Travis Scott do álbum inteiro nós vamos utilizar uma caneta retroprojetora que é aquelas de marcar CD tesoura e o durex também então gente o processo vai ser basicamente o mesmo basicamente o mesmo a gente vai posicionar ali a imagem em cima do acetato embaixo do acetato e vamos contornar e confesso para vocês que com a caneta foi muito mais fácil gente ela tem a pontinha fininha eu consegui ter mais precisão então foi bem melhor com a caneta retroprojetora gente eu recomendo muito para vocês e essa caneta ela não sai no acetato então vocês podem fazer tranquilamente que ela não vai sair não vai enfim como se fosse uma canetinha comum ela é muito boa essa caneta e a gente vai ali contornando tudo como a gente contornou no primeiro quadrinho também vocês já ouviram esse álbum do Travis Scott gente sério eu gosto muito e aí eu gosto e aí eu gosto Depois de tudo contornado, vai ficar desse jeito aqui, olha só Bem mais visível do que o branco Então a gente vai fazer o mesmo processo Vamos virar ali ao contrário Posicionar a capa do álbum E colar com a nossa fita ali do Rex E depois de pronto, ele fica desse jeito aqui Olha só, gente Gostei muito Também Só que como é acetato, ele não para em pé A não ser que seja um acetato um pouco mais grosso Não sei se tem Mas eu gostei bastante do resultado também E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Me contem aí o que vocês acharam E as versões de acetato eu colei na parede Com um pedacinho de fita E ficou tudo muito lindo, muito maravilhoso Espero que vocês tenham gostado Tchau 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 Bom, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Me deixa aqui nos comentários Para se você gostou Se você vai fazer Qual que você vai fazer Me deixa aqui também A música que você vai escolher Para fazer esse quadrinho Se vocês tiverem alguma dúvida Também pode estar me mandando Aqui nos comentários Ou lá no Instagram também Que no Instagram Eu consigo responder vocês mais rápido Espero muito que vocês tenham gostado Eu gostei muito Achei que ficou super bonitinho Super lindo E é isso Um super beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau